Zelador das Casas Bahias me ensinou Isso deixa qualquer fogão velho novinho Truque de milhões Pessoal, nós temos aqui umas grades do fogão Que elas acabam sujando, ficando aquela crosta bem dura E o principal dessa dica é justamente para as grades e essas tampinhas aqui Vou usar aqui essa boca aqui também, só pra ver Mas o principal é as grades A gente vai pegar aqui o limão Corta ele ao meio Vou colocar um pouquinho de detergente E o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a grade Que ela está bem suja aqui, tá vendo? Aqui fica aquela crosta de mais tempo Aí você põe o detergente E a gente vai esfregar o limão dessa forma Passando nele todo E aí eu vou passar também, além da grade Vou passar aqui na tampinha Então você aperta o limão com um pouquinho de detergente A gente vai mesclando assim, apertando, vai soltando Percebe que aqui na bancada, olha só, já está saindo a sujeirinha Pra ficar melhor ainda, a gente vai pegar aqui papel higiênico Arranca um pedacinho Aí você envelopa a sua tampinha Tanto nessa parte, quanto nessa outra aqui de baixo E aí você faz esse processo Pega mais um pouquinho do limão com detergente Você joga assim por cima Joga aqui do outro lado E eu vou deixar aqui De reserva na bacia E o que é interessante, que eu acho legal É que já vai fazendo o processo De tirar essas gorduras Porque isso aqui, pessoal, é muito difícil Toda dona de casa sabe o trabalho que é A gente deixar essas tampinhas aqui Essas bocas, essas grades limpinhas Isso também você pode estar fazendo com o forno E aí a gente vai passando Espremendo o limão com detergente Porque o detergente vai ajudar A dar brilho, a deixar lisinho E aí eu vou passar nele aqui todinho Pessoal, olha que legal Já sai toda a água escurinha Já vai saindo aqui os resíduos difíceis E nós vamos envelopá-lo ele todinho Com papel igual nós fizemos com a tampinha Então pega aí generoso Pode ser qualquer tipo de papel, pessoal O importante é você fazer E aí a gente vai enrolar todinho a nossa grade Assim, ó, aperta Olha isso daqui, que legal Vou passar a mão pra vocês verem Ó, caldinho Já tá bem sujinho Aí a gente espreme assim o limão Já sai um pouquinho de detergente Depois é só passando assim Porque o limão, o ácido é muito forte E com esse detergente vai priorizar aí A limpeza do nosso fogão Já tá aqui Pego o papel Envelopo ele Vamos guardar ele O resto do limão a gente faz assim Manda tudo aqui por cima Vou fazer um suco de limpeza Um suco detox Com as bocas do fogão E vou deixar aqui por meia hora de molho O foco, Nair, não é a tampinha Limpa também E olha o papel como é que fica todo sujo O foco é essas grades que eu quero morrer Quando as de casa não ficam sujas E já saiu tudo Tá lisinho, bonitinho Olha que bonito o papel aqui Preto Agora eu vou enxaguar e já trago limpinho pra vocês Só vou enxaguar, não vou passar mais nada E olha só, Nair Em cima aqui Tavam umas crostas Saiu tudo Tá limpinho Já enxaguei Vou agora secar E ó Ele tem um cheiro, pessoal Você vê que era só o limão e o detergente Ele tem um cheiro Tipo a Nair falou Que é do limpa-alumínio De limpa-alumínio Sim Tem cheiro de limpa-alumínio Fica limpíssimo mesmo Tavam umas crostas Que só Jesus não é causa E aí, ó Fogou ou tá novo? Tá novo Novinho Então é isso, pessoal É só fazer Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho, beijinho Bássorio